Olá, eu sou Renata Palmier e você está assistindo o Grupo Mônaco de Cultura, um programa que traz para você arte, entretenimento, cultura, exposições, agenda. E hoje nós vamos trazer cinema para vocês, o Festival do Rio que acabou de terminar e o Anima Mundi que está começando. E trouxemos para conversar sobre cinema, Ricardo Cota, diretor e curador da Cinemateca do Mãe. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Grupo Mônaco de Cultura. E vamos falar do Festival do Rio, que acabou de acabar. Acabou de acabar, semana passada. Qual o levantamento, qual o resultado disso, Ricardo? Esse ano foi um ano muito difícil, por conta de todos os problemas econômicos que nós estamos vivendo. Então o festival sofreu uma redução, uma redução de número de dias. Ele era um festival que tinha 14 dias e foi reduzido para 10. Mesmo assim, manteve um volume muito grande de filmes, filmes que já foram exibidos em festivais internacionais, como Berlim, Cannes e as estreias brasileiras. Premiere Brasil, que é o momento onde nós temos conhecimento dos filmes brasileiros que farão sucesso ou que estrearão, estrearão com certeza, se farão sucesso a gente não sabe, no próximo ano. Então esse foi o momento, esse foi o balanço. Que mesmo num ano de dificuldade, um ano mais enxuto, se manteve as características principais do festival. E qual o levantamento de público? Você já tem o número, já tem a resposta do público para isso? Bom, eu tenho os números da Cinemateca. Da Cinemateca. Mas já é relevante, com certeza. Porque esse foi o segundo ano que nós trabalhamos em conjunto com o Festival do Rio, depois de um longo período de interrupção. A Cinemateca trabalhava com o Festival do Rio, no passado. Existe uma amostra chamada Tesouros da Cinemateca. E essa amostra foi interrompida e ficou-se aí não sei quantos anos, acho que quatro, cinco anos, sem essa relação. E essa relação voltou no passado, já com resultado muito positivo, quando nós exibimos filmes de animação japoneses, que tiveram um alcance muito grande. Fizemos uma amostra de cinema mexicano dos anos 40 e 50, que teve também um alcance muito bom. Mas esse ano o sucesso foi maior. Não sei se por conta já de ter acontecido há um ano atrás, pela própria divulgação ou também pela questão de conservação e preservação ter sido mais realçada no festival. E como a Cinemateca tem essa função, a Cinemateca tem que explicar isso, olha explicar isso para o espectador. A Cinemateca é como se fosse uma biblioteca do cinema. Então nós temos lá 100 mil latas de filmes, pelo menos, mais 40 mil DVDs e Blu-rays e tal. Então nós temos essa função de armazenar, de guardar, de preservar todo esse material. E esse ano essa foi uma discussão que foi levada com muito comprometimento pelo festival, porque isso é uma preocupação que todo mundo está tendo, para onde esse material audiovisual que é produzido em quantidade cada vez maior está indo, ou se não está indo para algum lugar. Se está sendo armazenado adequadamente, se está sendo armazenado... Primeiro a gente tem que ter uma preocupação, a nossa preocupação aqui é com o passado, com o presente e com o futuro. Primeiro saber qual a condição das cópias que já existem. Depois as que estão sendo realizadas. E depois como a gente vai armazenar as que serão feitas ainda. É um momento muito difícil na história da conservação, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque com os avanços tecnológicos, a produção audiovisual aumentou muito e hoje a gente não sabe muito bem como guardar, como preservar isso. Eu vou contar um caso, um exemplo, que eu vi recentemente. Existe o Centro Nacional de Cinematografia, o CNC, que é o Centro Nacional de Cinematografia francês. Um dos maiores arquivos do mundo. Tem quase um milhão de cópias armazenadas, muita coisa em nitrato, que é um material de difícil armazenamento, porque ele tem uma combustão espontânea, então ele precisa ficar num lugar com uma aclimatação bastante. A gente enfrentou um problema esse ano, no início do ano, na Cinemateca Brasileira, onde houve um incêndio, justamente por conta dessa combustão espontânea de material de nitrato. A Cinemateca hoje não tem mais nitrato, inclusive por uma questão de segurança. Tudo que nós tínhamos de nitrato foi para a Cinemateca Brasileira. Mas, conversando com o responsável pelo CNC, ele disse o seguinte, que a esposa dele tinha feito um filme em 2009, 2010, e tinha armazenado no HD. E aí esse HD um dia caiu no chão e tal e perdeu. Mas ela tinha a noção de ter guardado o filme no seu computador. E quando chegou no computador não estava mais, havia se perdido também. Ou seja, aquele material se perdeu para sempre. Se perdeu, esse material não existe mais. Então, a partir daí, junto com o governo francês, eles tomaram a seguinte medida. Todo filme realizado na França até um valor determinado, obrigatoriamente você tem que fazer uma cópia em 35mm desse material. O governo banca essa cópia. Acima do determinado valor, o produtor é obrigado a entregar um suporte 35mm daquele material. Quer dizer, é uma passagem do digital para o analógico, o contrário do que a gente vive hoje. Mas, ainda assim, isso tem sido feito por ser considerado a maneira mais segura de preservação de filmes. Mas, voltando à bilheteria, foi muito bom você tocar nesse assunto. A Cinemateca, esse ano, conseguiu, nos seus 10 dias, levar, entre público pagante e convidados, 600 espectadores. Eu acho que a gente fecha esse mês com 1.000, 1.500 espectadores. É uma marca que ainda está muito longe do que foi a marca da Cinemateca nos anos 80, que tinha 2.600 espectadores. Mas, naquele período, só havia a Cinemateca. Hoje, você tem uma profusão de espaços alternativos. O Festival do Rio teve exibição aqui em Niterói, na Reserva Cultural, em várias salas do Rio, Odeon. Mas, como nós fizemos um tipo de exibição mais específica, nós exibimos o filme A Grande Cidade, do Cacá Diex, que completava 50 anos. Nós exibimos o filme Os Mendigos, que é o único filme dirigido pelo Flávio Migliatti, um filme dirigido em 1962 e que não era exibido desde 1964. Nós conseguimos encontrar uma cópia em 16 milímetros, que ainda é mais precária do que o 35, na Cinemateca brasileira. Fizemos uma projeção bastante razoável e estamos encaminhando agora esse material para um processo de preservação. O Flávio Migliatti foi à Cinemateca. O Flávio é uma pessoa extremamente querida, não só pelo trabalho que ele realiza hoje, mas pelo passado. Muita gente da minha geração lembrava das aventuras do tio Manéco e do Shazam Xerife. Eu lembrei agora do que você falou. Ele está muito bem, o Flávio deve estar com 80, 81 anos, e se emocionou, chorou. Eu pensei que eu nunca mais fosse ver esse filme na minha vida, e não atua, ele só dirige. Enfim, então esse tipo de... Exibimos um filme chamado É um Caso de Polícia, que foi um dos primeiros filmes realizados por uma mulher no Brasil, a Carla Tivelli, enfim, esse restaurado, esse recentemente restaurado, uma cópia nova. A importância do festival, de um festival desse de cinema, é levar esses filmes para o futuro em outros países? Qual a importância de um festival de cinema no Rio de Janeiro, para lançamento, por exemplo? É, eu acho que primeiro, para a gente fazer um intercâmbio, né? Ah, existe. É, existe uma troca, evidente, porque... Por exemplo, esse ano, no júri oficial, tinha o Rodrigo Santoro, tinha a Sandra Kugut, mas tinha o Charlie Tesson, que vem a ser o curador da Semana da Crítica do Festival de Cannes. É muito importante ter esses representantes de um festival internacional dessa magnitude, talvez o, com certeza, o mais importante festival de cinema do mundo, presente aqui, vendo os filmes, sobretudo os filmes brasileiros, né? Que é a nossa oportunidade de... É isso que eu ia falar, é a oportunidade do cineasta brasileiro mostrar seu trabalho. Nós estamos fazendo também, na Cinemateca, um trabalho junto com a Ancine, que hoje, os filmes brasileiros, que são candidatos a disputar algum espaço no festival internacional, eles estão sendo exibidos na Cinemateca, em sessões privadas, para os curadores. Então, nós já tivemos esse ano os curadores dos três principais festivais de cinema do mundo, de Veneza, Berlim e Cannes, passando manhãs internados lá na Cinemateca, vendo 17, 18 filmes, para selecionar. Nós procuramos levar para a Cinemateca, até com o objetivo meio de lobista mesmo, porque eu acho que já é uma vantagem o sujeito chegar naquele museu, chegar naquele espaço, ver a Bahia, ver o pão de açúcar, então você já vai amolecendo a... O contexto ali é tudo, né? A pessoa fica ali... Mas é um trabalho que a gente tem tido uma preocupação muito grande também de divulgação do cinema brasileiro nos festivais estrangeiros. E esse trabalho, esse foco de conservação e preservação, como você citou, que o Festival do Rio fez esse ano, você acha que impulsionou esse trabalho de vocês lá na Cinemateca? Você acha que o caminho é esse mesmo? Não, eu acho importante para divulgar... Falar sobre isso. Falar sobre isso. Mas as limitações ainda são muito grandes. Hoje o Rio de Janeiro não tem mais nenhum laboratório, né? A Labocine, que era o último, fechou. Só em São Paulo que se tem um laboratório de restauração. E a restauração, infelizmente, o processo de restauração e conservação, ele é visto pelas autoridades públicas como algo ainda sem a importância que ele merece. Porque, muita gente, para que isso? Nós temos tantas outras prioridades, né? Mas é um erro pensar nisso, porque a memória é a nossa maior prioridade. A memória não mexe só com a memória lúdica dos filmes de ficção ou de animação. Mexe com a arquitetura, mexe com os hábitos, os costumes. Com tudo, a gente aprende com essa memória audiovisual. E o mais importante do que isso, um laboratório de restauração, hoje, por exemplo, a Cinemateca de Bolonha, que tem um laboratório de restauração que é considerado modelo para o mundo, o laboratório é alemão, mas ele é instalado em Bolonha, na Itália, emprega 82 pessoas. Entendeu? Isso é geração de riqueza, isso é movimentação da economia. Você coloca famílias dentro da economia, você coloca pessoas trabalhando. Eu acho que falta é ter essa noção da linha econômica desse processo, que não é um processo que beneficia única e exclusivamente o sujeito que teve seu filme restaurado, mas ele coloca uma série de profissionais para trabalhar. E essa solução que o governo francês deu, você acha que caberia aqui no Brasil também? Ela é a ideal, mas ela é muito cara. Ela é muito, primeiro, para o governo bancar uma cópia, eu acho impossível. E, segundo, você convencer um produtor de que ele tem uma segurança maior com uma cópia em 35, eu ainda acho que é mais impossível ainda, entendeu? Entendi. Então, é, mas é um exemplo e é um alerta para o problema que nós estamos vivendo hoje. O Brasil, ano passado, chegou a produzir 140 produções de audiovisual. E isso não está sendo escoado, isso não está sendo sequer visto. E muito menos será preservado, entendeu? Esses filmes não chegam no circuito. É um problema sério. Então, hoje a gente tem um dilema. Você tem uma produção imensa, mas você não tem visibilidade dessa produção. Então, sabe, tem que ter um caminho em que as duas coisas consigam circular. Eu tenho como a memória, a cultura do povo, do país, de tudo. Você tem que preservar a memória. Você tem que ter os museus, você tem que ter as casas, você tem que ter a memória do cinema, de música, enfim. A gente tem tantos músicos aí que também devem ter esse mesmo problema de armazenamento, de trabalho, enfim. Memória é tudo. Pois é, Ricardo, e mal acabou o Festival do Rio, já vamos entrar no Anima Mundi, né? Esse festival internacional de animação. Na verdade, já teve a abertura oficial ontem, no Ordeon, e hoje já estamos por sessão lá. De 25 a 30 de outubro no Rio de Janeiro, e de 2 a 6 de novembro em São Paulo. Nós já estamos hoje, agora, nesse momento, com sessões do festival... Lá na Cinemateca. Lá na Cinemateca. A gente tem sessões diárias, uma e três horas, e no fim de semana, uma, três e cinco da tarde. Que incrível esse festival, né, Ricardo? Quantos anos já desde? Esse é o grande festival de animação, dizem, das Américas, né? Ele está no seu 24º ano. É um festival que foi não apenas importante no sentido de divulgar filmes de animação, mas de promover a própria animação no Brasil, né? A animação no Brasil cresceu muito nos últimos anos, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Anima Mundi. Porque é um trabalho que, além de exibir filmes, oferece oficinas, né? Hoje oferece, por exemplo, o Anima Business, que é uma rodada de mercado em que as pessoas se reúnem para trocar projetos e para buscar viabilização. Esse intercâmbio é importantíssimo, né, Ricardo? A sua experiência mostra isso, né? Que você tem que ter o acesso a esse tipo de informação, tanto na troca de quem faz, como na troca de quem comercializa. É isso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque existem os projetos, mas os projetos precisam circular, eles precisam ter os produtores, precisam ter os seus realizadores próximos e conversando entre si. O Anima Mundi conseguiu fazer isso, realiza isso. A prova de que a animação no Brasil hoje é muito importante são os recentes prêmios que o Brasil recebeu lá fora, o Festival de Anessi, que é o festival mais importante de animação que acontece na França. O Brasil ganhou por dois anos seguidos. Ganhou em 2013, 2014 ou 2014, 2015, não me lembro exatamente. Mas em 2014 ou 2015 o vencedor foi o Menino e o Mundo, que chegou, inclusive, do Alê Abreu, que chegou, inclusive, a ser indicado ao Oscar. Esse filme será exibido no fim de semana na Cinemateca. Olha, o Menino e o Mundo. Menino e o Mundo. Fica aí o convite. Menino e que horas? Você sabe o Oscar? Não, eu sei. Sábado, 5 horas. Esse é o evento que eu queria destacar. Porque o que acontece no Anima Mundi? São 400 filmes, né? Sendo que 108 são brasileiros. 108 filmes brasileiros. Então eles organizam a programação, evidentemente que não são filmes de longa-metragem, são só seis longa-metragens. Esse ano, inclusive, vai ser exibido um filme chamado A Tartaruga Vermelha, pelo título internacional é The Red Turtle, que foi um filme que ganhou um prêmio especial no Festival de Cannes, uma amostra chamada Ancertain Regat, que é curioso porque não é uma amostra de filmes de animação, uma amostra em que competem filmes e filmes de animação. Esse filme teve um destaque muito grande. Ele será exibido dentro do Anima Mundi. Na Cinemateca, com certeza, não será exibido, mas eu não sei exatamente em que lugar ele será exibido. Mas o filme que eu queria destacar é o Peixonalta. O Peixonalta vai ser exibido na Cinemateca, sábado, cinco horas, numa pré-estreia mundial, digamos assim, porque ele ainda não foi exibido. Ele é um filme que será lançado em 2017. O Peixonalta é uma das séries brasileiras de maior sucesso de animação, um trabalho que foi feito com recursos do Fundo Setorial, com apoio da Ancine e muito bem realizado. Sábado, que horas? 17 horas. 17 horas na Cinemateca do Mão. Esse é o programa que eu destacaria... Você falou que são quantos filmes exibidos? 400. 400 em várias salas da cidade. Exatamente, em várias salas, mas não são 400 longas metragens. É isso que eu queria dizer. São só seis longas metragens. Então é muito difícil falar da programação do Anima Mundi, porque ela é dividida em uma série de blocos. O bloco, às vezes, tem dez filmes de seis minutos. Enfim, varia. Às vezes, tem até mais do que dez. Tem locais que vão ter sessão de gratuitas. Espaço Cultural BNDES, Centro Cultural da Justiça Federal e a Maison de France. Vão ter o convite para assistir. Essa Cinemateca não é gratuito, mas é quase gratuito, porque é R$ 8,04. Pois é, é um preço muito acessível para o tipo de festival que é, é um festival internacional. Agora, Ricardo, você falou, um festival ou um prêmio de filmes e animação. Você ficou surpreso aí. Por que essa surpresa, quando você fala de filmes e animação? Você acha que não funcionam os dois juntos? Não, é incomum. Eu não sei se funciona ou se não funciona. É incomum. Mas é incomum. Você tem sessões separadas, sessões de animação e de filmes, de longas metragens e tal. Mas eu acho que você premiar um filme de animação num contexto em que não é um contexto de filme de animação, chama atenção, chama bastante atenção. Esse filme é curioso, esse filme que eu falei da tartaruga vermelha, é feito por um holandês, é o primeiro longa metragem dele, já tinha feito um curta, premiado com o Oscar, mas em 2001, 2002. Ele teve a parceria do maior estúdio de animação fora do eixo Estados Unidos e França, a França tem uma grande produção de animação também, que são os estúdios Ghibli, que são os estúdios japoneses. Esse é um... E que tem um trabalho já premiado com o Oscar e tal, e que tem um trabalho que foge a linha convencional que a gente conhece. É um trabalho muito rico, enfim. A animação tem um público certo? Ou é de crianças de 3 a 80? Não, não, não. A animação tem um público adulto muito grande, muito grande, inclusive, que não apenas de realizadores, mas de pessoas que têm interesse mesmo pelo cinema de animação e que se especializam no cinema de animação. E hoje, com a facilidade tecnológica, a profusão desses filmes é muito grande e a facilidade de realização também. Então, o interesse cresceu muito. Então, é engraçado isso, que a gente muitas vezes pensa na animação como algo infantil, né? Mas, não, as animações japonesas são animações adultas, entendeu? Eu lembro da gente fazendo o storyboard, o livrinho que vai passando assim, vai passando o bonequinho andando. Eu lembro aquilo muito. É uma das técnicas de animação, né? A outra é a chamada stop motion, que você filma, você faz uma foto cada movimento e depois você dá, isso é muito usado com massa, né? Com massinha e tal. E você dá aquela impressão de movimento, né? E você acha que a animação já ganhou o devido respeito que merece nesse espaço? Não, não, não. Sobretudo aqui no Brasil. Eu acho que agora, de alguns anos pra cá, começa a ganhar. Eu acho que O Menino e o Mundo foi um filme que contribuiu muito pra isso. Foi um divisor de águas, né? Foi, porque é um filme que é universal, né? É um filme que não tem... Ele não tem diálogos, né? Ele é um filme de ruídos e de gruídos, o que faz com que ele tenha uma mensagem universal, uma capacidade de absorção muito grande. Tem a música brilhante, que é a música do Naná Vasconcelos, que infelizmente faleceu, né? No ano passado. Então, é um trabalho que mostra muito da maturidade do cinema de animação brasileiro, mas que ainda precisa de estímulo. E, como eu estava falando, os canais a cabo, as TVs a cabo, podem ser um grande promotor também de cinema de animação, como é o caso do Peixonalta, que é uma das primeiras séries de animação brasileira de grande sucesso. Que impressionante. Além do Anima Business, que você já comentou da importância, tem também homenagens que são feitas. Como são essas homenagens? Elas acontecem na exibição? Como que é feito isso? Não, eles escolhem, em geral, um realizador estrangeiro e um realizador brasileiro. Mas eu queria chamar a atenção, além do Anima Business, é da questão das oficinas de criação. As oficinas de criação do Anima Mundi também foram responsáveis pelo interesse, pela animação em geral. Ah, com certeza. E elas foram realizadas durante anos na Fundição Progresso. Ano passado aconteceu na Cidade das Artes. E esse ano aconteceria no MAM. Mas, infelizmente, por conta dos problemas econômicos que nós estamos enfrentando, no país, houve uma redução no custo do Anima Mundi e não haverá oficinas esse ano no Rio de Janeiro, apenas em São Paulo. Isso eu acho lamentável, isso eu acho que é um ponto que a gente já tem que se preocupar desde agora para evitar que se repita no ano que vem. E o Anima Mundi acontece todo ano? Todo ano. Junto com o festival ou não tem nada a ver? Não, em geral, o Anima Mundi acontece antes do festival, ele acontece em setembro, o festival acontece em outubro. Mas esse ano, com o calendário exprimido por conta das Olimpíadas, ficou tudo junto, né? Sim. E quem foi homenageado? Você sabe quem? Não sei, não sei quem foi. Não fechou isso da homenagem? Não, está divulgado, mas eu não me recordo. E quais são os destaques? Você falou do Peixona Alta, né? Na Cinemateca, do Menino e o Mundo. Você indica os outros... Nós temos teaser também para ver do festival. Qual que você indica? Não, como eu já disse, eu acho que o filme mais relevante que está em cartaz, que precisa, que deve ser visto pela oportunidade, talvez única, porque eu não sei se esse filme será lançado no Brasil, se ele já foi comprado, se ele está negociando, se ele está negociado, é o A Tartaruga Vermelha. Acho que essa é a grande... Os outros filmes, sobretudo os brasileiros, com certeza nós teremos oportunidade de ver adiante. Mas mais importante do que ver é rever também. Então, a oportunidade de rever um filme como Menino e o Mundo é... Com certeza. Merece destaque nesse setor. E a programação está no site, né? A programação está no site animamundi.com.br. E cada espaço também vai ter a sua divulgação, né? Sim, porque são... Como eu disse, o volume de filmes é muito grande, né? Então, nem todos os programas circulam em todos os cinemas. É preciso acompanhar pela internet. Está aí a dica de Ricardo Cota sobre cinema, sobre animamundi, começando agora de 25 a 30 de outubro, no Rio de Janeiro. E daqui vai para São Paulo de 2 a 6 de novembro. Ricardo, obrigado aí pelas dicas de cinema, pela agenda. E se você quiser mandar sua pauta, sua informação, seu trabalho para a gente, para a gente divulgar, entre em contato conosco gmculturatv arroba gmail.com produção sem o tio e sem o cedilha arroba unitv.uf.br Ricardo, mais uma vez, obrigada. Fica aí o Peixonauta sábado na Cinemateca do Mãe. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E até o próximo Grupo Mônaco de Cultura. 5 horas da tarde.